Boa noite. Boa noite. Desde o início de outubro, quando começou a chover, muitos setores da economia catarinense foram afetados. O complexo portuário de Itajaí Navegantes ficou 13 dias parado e 8 operando com restrições, porque a correnteza deixou o rio Itajaí Açú muito raso. Os navios só entram ou saem durante o dia e quando a maré está alta. Com isso, o complexo perdeu escalas e movimentação de cargas, um prejuízo milionário para toda a região. O estoque de ração desta empresa de Itajaí só não está mais cheio porque parou a produção. 75 toneladas do produto deveriam ser entregues ainda em outubro em países da América e da Ásia. A estagnação do porto é um problema tão grande que os empresários já pensam em alternativas. Nós estamos buscando outras possibilidades, outros portos, para tentar escoar nossas exportações. Se não tem carga para levar para o porto, não tem trabalho para os caminhoneiros. Alguns ficam na cooperativa na esperança de serem chamados para algum serviço. Os caminhões se acumulam no pátio da prefeitura. Para sustentar a família está mais difícil como nunca teve. Eu já estou com mais de 10 dias que não ganho 20 contos. Eu tenho família. O prejuízo não se limita a quem trabalha com operações portuárias. Pelo menos metade da economia de Itajaí gira em torno do porto. Se o estivador, o caminhoneiro, o importador ou o exportador ganham menos, vai ter menos dinheiro circulando pela cidade, pela região. O resultado é exatamente uma situação que pode gerar um processo inflacionário. Não pagamentos, não haverá contrapartida de demanda e oferta, deixa de comprar, o outro deixa de vender. Então há um estresse vocacionado na região. Desde o início do mês, metade das escalas de navios foi cancelada ou transferida para outros portos. O complexo deixou de movimentar quase 40 mil contêineres e perdeu mais de 55 milhões de reais. Para que o rombo não seja ainda maior, Itajaí espera que o governo federal reconheça o decreto de emergência e libere 40 milhões de reais. A intenção é recuperar o quanto antes a profundidade do rio. E por isso a necessidade de trazer um equipamento adequado para essa situação, que tenha uma capacidade de dragagem maior, para que esse problema seja resolvido no máximo de 15 a 30 dias.